Puts, a camiseta encolheu. E agora? Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica pra ajudar a desencolher roupas. Ela funciona melhor com roupa de algodão, qualquer outro tecido talvez não funcione. Mas eu acho que vale a pena tentar também. A nossa escolhida foi o moletom do River, do Diego. A receita é a seguinte, água morna num balde. Daí você coloca 3 colheres de sopa de condicionador de cabelo. Qualquer um. Aí você mexe até dissolver. Provavelmente ele não vai ficar tão dissolvido, mas o máximo que você conseguir, mexe bastante até ele incorporar na água. E aí mergulha a peça de roupa dentro desse balde e deixa por 5 minutos. Depois disso você torce ela pra tirar a umidade. Depois usa uma toalha pra tirar mais umidade ainda, enrola a blusa. E aperta pra tirar essa umidade. E aí vem a técnica. Você vai pegar a blusa e puxar ela devagar. Não é pra esticar com muita força. Vai puxando aos poucos os fios. Porque qual é a ideia? Água quente com o condicionador deixa a fibra um pouco mais molinha. Então você pega e vai esticando ela devagarzinho. Vai puxando ela aos pouquinhos. Pra você conseguir esticar essa fibra. Depois que você fez isso na roupa inteira, você tem que deixar secar na sombra. Aqui em casa você tá vendo que eu estou com outra roupa porque demorou pra secar. E cá está o moletom. Vamos medir. Então antes de fazer esse processo ele tinha uns 57,5 cm esse moletom encolhido. Aí eu fiz todo o processo. Ele cresceu 5 cm. Foi pra 62,5 cm. Ele não voltou pro tamanho que ele era. Mas já deu uma desencolhida. Ajudou pra caramba. Vamos ver como ficou no Diego. Ó, a impressão é que desencolheu um pouquinho. Mas é que ela realmente encolheu muito. Mas já tá mais folgadinha assim. Por exemplo, no punho eu não sinto muito o que tá muito folgado ainda. Ainda parece que tá curtinha. Agora aqui no cox... Deu uma ajudada aqui, ó. Deu uma ajudada boa. Agora tá dando pra esconder a cueca de novo. Exatamente. Sucesso. Sucesso. Muito obrigado. Já teve alguma roupa que colheu aí na sua casa? Tenta fazer isso aí com o condicionador. E depois volta aqui pra me contar se funcionou, tá bom? Se você quiser continuar assistindo os vídeos do Organiza Daphne, clica aqui. Não esquece de curtir esse vídeo. Compartilha com seus amigos que encolheram a roupa e não sabem o que fazer. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.